Homem do gato moleque pelo caminho que tu vai passar O poder quer é o seu bem, mas por aí existe mente e mais E nesse mundo todos tem o seu talento Bota essa mente pra pensar e vai desenvolvendo Às vezes você se sente meio sozinho Mas é Deus que tá traçando o seu caminho É só esperar, batalhar, fazer a sua parte E bem, e bem, e bem Talvez alguma cerca de muitas pessoas queridas Esse é o ciclo da vida Pra quem, pra quem Essa é uma pergunta que só um homem pode responder Você sabe que tudo pode estar querido e que te fortalece Tomar uma decisão, viscer uma emoção Será que vale a pena perder sua vida em vão? Isso não é preconissão E nesse mundo todos tem o seu talento Bota essa mente pra pensar e vai desenvolvendo Às vezes você se sente meio sozinho Mas é Deus que tá traçando o seu caminho É só esperar, batalhar, fazer a sua parte E bem, e bem, e bem, e bem Talvez alguma cerca de muitas pessoas queridas Esse é o ciclo da vida Esse é o ciclo da vida Pra quem, pra quem Essa é uma pergunta que só um homem pode responder Você sabe que tudo pode estar querido e que te fortalece Tomar uma decisão, viscer uma emoção Será que vale a pena perder sua vida em vão? Isso não é preconissão Você sabe que tudo pode estar querido e que te fortalece Tomar uma decisão, viscer uma emoção Será que vale a pena perder sua vida em vão? Isso não é preconissão Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não